Eu sei que você morou pra dormir, nunca atrás eu vou me ver, eu vou ouvir Você é suave, se chorando pra te ver, a luz é grossa Ae, 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 ae Os estrelas estão aqui, o país é papá Se morrer no meu ouvido, vamos conversar Eu quero morrer, e o que eu sei deixar Eu sou de você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Eu sou do meu Senhor, excelência, que tira do seu coração Ae, 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 ae Eu sei que tudo isso vai, eu sei que agora a deim se ama Eu não vou estar aqui pra ninguém, meu amor você tem É a barata, porque tudo que o homem precisa Porque tudo que o homem precisa Porque tudo que o homem precisa Tem hoje aqui um coração cercado